Fala, pessoal! Bem-vindos ao canal Deu na Infogames. Eu vim aqui falando desse vídeo com o Xandão. E aí, galera? Dream e Play. Então, galera, hoje é dia dos testes dos itens que nós compramos na Caçada da Lestia e no Ferro Velho, beleza? Não deu pra fazer tudo no mesmo vídeo porque a gente chegou cansadão, galera. Pô, aí. Só hoje mesmo, beleza? Mas vocês viram lá o vídeo, o Xandão lá, negociando lá, com a molho no olho, pã, tá? Então eu não consigo comprar bastante coisa com um valor bem acessível, beleza? Lembrando, se você não viu o vídeo da Caçada, tá chegando agora, tá de bobeira, tá... O que que tá acontecendo? Bota aqui no card, bota aqui no card. Bota aqui no cardzinho, ó, Xandão, olha aí. Isso aí, aqui, aqui, ó. Aqui? Isso aí, ó, tá vendo? Clica aí que você vai ver o primeiro vídeo da gente indo comprar esses itens que a gente vai mostrar agora. Galera, top. Qualquer hardware, R$50,00. Cara, placa de vídeo, tudo, tudo, beleza? Mas antes, galera, eu te convido, você que é novo no canal, já se inscreve, tá? Estoura o botão de like aí, o pessoal, né? Quem já é inscrito, a gente comprou a caixa aqui, a caixa, vamos dizer assim, a caixa, né? Deixamos alguns itens aqui pra poder fazer o teste. Primeiro item foi essa placa-mãe aqui, boladão, né? Top zona da Black Series, da AMD. Aí, ó, faz Hybrid Christfire, 4 slots de memória. Olha como é que ela tá... Galera, olha como essa placa-mãe tá suja, cara, ó. Tá imunda, cara, imunda, imunda, tá? Então, Xandão, viu se não tinha nenhum capacitor estufado, né, Xandão? É. Tá? Isso aqui, galera, foi no... Na OLX, tá? Viu se não tem nenhum capacitor estufado, tudo direitinho. Qual o processador que tá aqui, Xandão? Seria do bom. Que? Ah, não. Que isso? É isso mesmo que eu tô vendo? É um FX... 4100, galera, ó. Um FX 4100. Pena que eu não deu pra testar. Se não deu pra testar, vai dar pra testar, vai, né? Vai, tem que testar, né? Então, veio essa placa-mãe aqui, topzona, só não veio com espelho, galera. Mas, ó, aí, ó, DVI tem tudo. Caraca, essa daqui, galera, foi do ferro velho, essa daqui. Tá? Essa aqui veio do ferro velho, é uma placa, uma fonte de alimentação. Showzona, 80 Plus White, da marca OCZ. Eu gosto muito da OCZ, de 700 watts, galera, aí, ó. Stealth Stream, Power Supple. Essa cara tá mal vindo. Parece, pô, já foi aberta, tá? Já foi aberta, mas... E todos os cabos tem alimentação pra CPU, tem tudo, galera. Isso aqui foi do ferro velho. Vamos botar aqui no cantinho, só pra não misturar. E o próximo item, galera. Pessoal, vai pro ferro velho, galera. Vai fazer caçada. Só não tem quem não quer. Fontezinha cor C, galera, de CX, 500 watts, 80 Plus, bronze, né? É bronze, ela? 80 Plus? Eu acho que é. Bom, eu sei que essa fonte aqui é 80 Plus, só não tá aqui, né? Mas, pelo que eu sei, o melhor da Corsair é 80 Plus. Mas, ó, 500 watts, boladão, tá? Vem com o cabo aqui todo revestido. O pessoal já conhece bastante. Essa aqui, galera, foi da OLX. Na verdade, foi um kit que a gente comprou na OLX, tá? Opa! Outra fonte da Corsair, tá? Corsair CX, 600 watts. Cabozinho também, ó, todo revestido, tá? Suporta a placa de vídeo. 600 watts. Show, top zona, ó, boladona. O mesmo kit, daqui foi da OLX também. Outra fonte! Essa é, cara, essa é top, cara. A minha é TX700. Veio essa fonte aqui, galera, também, ó. Da Corsair TX650M. Significa que ela é... É... Modular. Semi-modular, tá vendo? Como vocês veem, vem com os dois conectores aqui. Tá faltando apenas aqui, né? Mas, se não vem o caso, tá? Então, aí, bonitona. Essa fonte aqui é top, galera. Que quando é... Enquanto ela não atinge a temperatura, ela... O fã desliga. Cara, muito maneiro. Isso aqui também vem no... Foi no OLX, tá? Todas as conexões. Nunca foi aberta. O único detalhe, galera, é isso aqui, ó. Que veio nela. Que o cara, por algum motivo... Mas dá pra trocar. Sabe o que eu acho? Acho que era muito pequeno, tá ligado? O cara botou pra aumentar os cabos. Entrando. Aí, ó. Tá? Então, show zona. Tá passando 12 volts, certo? Tá passando 12 volts. Vamos testar. Agora os grandes, galera, é o grande que... Aí! Um watercooler, um H50i, né? 55i. Acho que é um H60i. 60i. Eu acho que é... Eu acho não. Eu acho que é 50i. Não sei. Deixa a gente comentar aí. Tinha a caixa lá. Tinha a caixa lá. Ah, não dá pra ver aqui, pô. Aqui, ó. É qual? Ih, não tá falando aqui, não, mano. Não? Não. Eu não sei qual é, não. Quem souber aí... Eu acho que é 60i, mano. Não tá escrito aí, tá aí? Quem souber, comenta aí, galera. Mas, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o brinde que o cara deu, porque... Né? Aqui, veio com suportezinho. Veio com outro suporte. Vem com quase todos, né? Ou veio todos. Aí veio com suportes e os parafusos também. Ah, é mais brinde também que eu ganhei. Ganhei também uma pasta térmica aí. Silver da Thermal. Daqui, ó, eu não sei qual é o fabricante, não. Mas, é. É em Plastec, não? É em Plastec. Em Plastec.com. A Silver, né? Ah, também é melhorzinho, né? É, é melhorzinho, né? Vê com o espelho aí. Tava lá, ele trouxe. Então, galera. Esses foram os itens. Então, foi uma, duas, três, quatro fontes. Um watercooler de brinde. E uma placa-mãe Black Series aí, da nossa... Com FX 4100, beleza? Essa aqui foi do ferro velho. E essa aqui foi do LX, que foi um lote. E agora, vamos testar. Vamos testar? Vamos testar. Será que tá funcionando? Já não usou o testador dele aqui, galera. Pra ver se tava funcionando aparentemente, sim. Mas, vamos fazer um teste aqui rapidão com vocês. Vamos ligar aqui. Vamos ligar o que primeiro? A placa? A placa-mãe? Vamos ligar as fontes, que é mais rápido. Então, galera. Ligou aqui, ó. Ligou aqui, ó. Aqui, aqui. Aí, já tá ligado na tomada. Ligou o botãozinho. Aí, aqui tem toda a informação. 12V, tá batendo 11,7, né? O mais 12V, 12V. O 5V, né? Aí, tá batendo tudo normal, Alexandre. Não vou ser que você manja mais disso aí. Explica aí pra galera aí. 5V, 12.1, tá certinho. 3.3. Lembrando que ela tem um carro aí laranja, né? Que é 3.3. 3.3, né? Power Gold tá legal. 250, tem que ficar entre 100 e 500. Tá batendo quase 5V, 4,9, mas tá bom. 12.2 também tá batendo 12.3. Tá, tá certinho. Tá show, galera. Dá pra gente testar, galera, mas... Dá pra gente testar com a placa-mãe, né? Mas... Desliga aí primeiro. Eu já testei as entradas SATA e IDE. Todas elas estão batendo 12V. E como essa fonte tem o... O... A abobrinha aqui, o laranjinha, ele é 3.3V. 3.3V, né? Então tá show de bola, galera. Vamos testar outra aqui rapidão. Então, botar aqui do cantinho. Beleza? Essa daqui. Vamos testar agora essa. Galera, fontezinha de 600. Ligue aí. Então, tá aí toda a informação. Faz a leitura aí, Xandão. O que é o... 4.9 tá bom. 12.1 tá bom. 3.3 tá bom. Power Rude 3.3 tá bom. 5V, 4.9 tá bom. 12V, 12V. Tudo legal, galera. Então, tá funcionando, galera. Tá funcionando. Tá tudo legal. Tudo batendo certinho. Lembrando aqui, ó. Olha o cooler. Tá fazendo um pouco de barulhinha. Tá suja pra caramba. É, o cooler tá arranjando um pouquinho. Isso aqui é coisa pra abrir e limpar, galera, tá? Olha, tá bom. O cooler aberto. Mas, ó, lacado. Isso aqui é mole pra gente resolver. Isso aí é. Show de bola. Então, galera, ligamos a TX aqui. 650M. Agora vai ligar aí o testador. O cooler girou. Fez toda a leitura aí. 5.5V, 12V. Tudo certinho, né? 3.3. Lembrando que o cabo foi trocado, mas mesmo assim ele tá batendo a... Ó, o cabo ele foi trocado, mas mesmo assim ele tá batendo aí o que ele tem que bater. 12V certinho, tá? Dá pra gente trocar. É, e aí depois a gente troca, mas... Qualquer bota o termo retrato aqui só pra ficar mais bonitinho, tá? Mas tá showzão, galera. Tá funcionando direitinho a fonte, beleza? É a TX. Ligamos agora a OCZ de 700W, tá? Ligou tudo direitinho. Ligou? Liga. Então, galera, ligou tudo aqui certinho. A única diferença que essa aqui tá dando é o Power Good, como o Xenon falou. Que tá batendo zero, tá? A gente vai fazer o teste nela nessa fonte aqui, eu não fiz, a gente só fez aqui. Vamos ver se pelo menos dá pra usar pra testar, né, Xenon? É. Mas aparentemente está funcionando, só que isso aqui tá pipando aqui, né? Beleza? Então, galera, essa aqui foi do Ferro Velho, beleza? Essa aqui já foi aberta, galera, tá? Essa aqui já foi aberta. Já foi aberta. 700W, 80W Plus White. Todas essas aqui aparentemente tá boa. É. Beleza? Todas aqui. É só essa aqui que deu uma diferença aqui do Power Good. Essa aqui foi a que eu comprei lá. Lembrando que eu cheguei todas as tensões aqui no SATA e o DR e todas bateram a voltagem corretamente, tá? Beleza? E agora, galera, vamos testar essa aqui assim aqui, ó. Já deu uma limpada aqui rapidinho. Beleza? Caraca. É, vamos dar ligada. Vamos dar ligada, tá muito feia. Ainda eu dei uma pincelada aqui. Agora eu vou passar a parte térmica aqui, vamos botar. Vou testar na fonte também, né? Aproveitar, a gente pode ligar na fonte aí pra ver. Beleza? Vou botar a bateria, vou dar a limpada, passar a parte térmica, botar a memória e vamos testar essa placa pra ver se a gente se deu bem. Fechou? Então, pessoal, placa-mãe já na bancada. Felizmente, a placa-mãe não está funcionando, galera. O processador tá esquentando, botamos até um Sempron aqui. O processador tá esquentando certinho, pegando fogo, mas não dá vídeo. Colocamos memória, testamos memória, testamos tudo, recetamos bios, colocamos até placa de vídeo. Infelizmente, a placa-mãe não está boa. As fontes, nós testamos todas, estão funcionando. Só a placa-mãe que não tá funcionando. O Phenom, não testamos lá. Testamos, esquentou. Sempron. E o Phenom, X4? O Atom de X4. Esse Phenom aqui, cara. Isso aí é FX? FX, né? FX, 4600. 4600. 4100, né? Tu vai testar, não vai? Eu testei na placa-mãe M3, galera. Esse aqui, ele não funcionou, né? Então, o Xandão aqui vai fazer. Eu vou testar em casa isso aqui depois, pra vocês verem se o processador tá funcionando. Beleza? Mas a placa-mãe, teoricamente, não tá funcionando. Vai tá regravar bios? Dá pra me regravar a bios dela, atualizar lá. Por que, galera? Ela tá acendendo tudo certinho. Acende, liga a cooler, faz tudo certinho. Esquenta o processador, só que não dá vídeo. Testamos o vídeo aqui, na placa-mãe. Botamos a placa de vídeo também. E nada dá vídeo. Testamos processadores. Um SEMPRA, um FX. Não funcionou. Trocamos memória. Lembrando que essa placa é M3. Ela não é M3+. Lembrando que placa M3+, são voltadas pro processador dos FX. Aí, ó. Então, galera. Isso aqui, o Xandão, depois eu vou fazer o teste, vou botar no Instagram dele, pra ver se funcionou. Fechou? Então, se você não segue no Instagram dele, o link tá na descrição. Beleza? As fontes estão boas? Show. Só na fonte aí a gente já, né? Já se deu bem. E, galera. Nessa fonte aqui, essa aqui eu comprei no Ferro Velho. Eu paguei R$25,00 nessa OSCZ. Tá funcionando. E Xandão comprou isso aqui tudo, galera. Veio essa fonte. Essa fonte. Essa fonte. Essa fonte, né? Não, essa não. Veio três fontes, né? Uma, duas, três. Veio essa placa mãe com FX, R$4100. Mais o Watercooler, que ele ganhou de brinde. E eu vou passar de brinde de brinde. R$180,00. R$180,00, galera. Nesses itens. Galera, muito barato. Lembrando, comprou no LX. Vou deixar o link do endereço, né? Na descrição. Pra quem quiser ir lá. Comprou no LX. Qualquer item R$50,00, galera. É o cara daquele desconto, né? Maior caçada de rádio, parceiro. Valeirada mesmo. R$180,00, galera. Então, foi uma boa. Cara, foi excelente. Cara, só as fontes já... Uma fonte já valeu a pena. Só uma fonte. Tá? A única coisa que veio ruim mesmo, aparentemente, é essa placa mãe. Mas eu acho que não é nada sério. Ele vai consertar, vai regravar a bíblia e vai voltar. Só tenho quase certeza. Quase certeza. Beleza? Dicasinha pra vocês, galera. Vai pro ferro velho. Vai no LX, galera. Às vezes aparece... Vai no LX. Às vezes aparece alguém, né, Xenão? Querendo vender as páreiras, desapegar. Faz baratinho. Comprou mais R$180,00, cara. Três fontes da Corsair. Uma de R$650,00. Cara, pagou muito barato, cara. Muito barato. Foi uma ótima compra, hein, galera. Foi uma caçada sinistra. Quer mandar o seu setup pra cá? Quer mandar o seu setup pra gente reagir? Link na descrição. Vai ter um e-mail pra contato. Mandar o seu setup aqui, ó. Na horizontal, né? Horizontal. Toda especificação do seu setup. Nome completo. Cidade. Nome completo, não só assim. Estado, é. Nome e Estado. Eu sou o CPM do Estado. Idade. E a idade, é. E a configuração do PC. Vai na configuração do teu PC. Agora vai ter yeti. A gente vai separar um tempo aqui... Pra reagir. Uma vez no mês, eu acho. Não sei. Ou duas, vamos ver. Mas a gente vai reagir melhor aí. Vai reagir aí o setup dos esquerdos. Beleza? Beleza? Instagram. DeleinfoGames. Na descrição. Meu Instagram. Também oficial. O chatão GamesBR. Também vai estar na descrição. Meu canal de games no rostinho. Link do Discord. Quer participar do nosso grupo do Discord? Também vai estar na descrição. Ou no comentário fixado. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo das fontes aí. A maior... Caramba, das maiores caçadores que a gente fez. Pagou muito bem no valor. Ferro Velho também. R$25,00 nessa fonte. O total deu... R$205,00. R$205,00. A gente comprou coisas muito boas, galera. Beleza? E é isso aí, galera. Se você for novo no canal, se inscreve. Estou no botão de like. Vai seguir no Instagram. E madeirada no like, galera. Vamos lá. Meta desse like aqui. R$2.000,00, R$3.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00, R$5.000,00. Um milhão de like. É isso aí. Beleza? Então... E está vindo coisa nova por aí. Está vindo coisa nova aí. Então não perde o próximo vídeo, não, galera. Valeu! Tchau. Tchau.